Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Prezados amigos ouvintes da Rádio Comunhão Espírita de Brasília Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida E hoje vamos dar continuidade à temática que vivemos estudando Que fala sobre as percepções dos Espíritos Percepções, sensações e sofrimentos dos Espíritos Na semana passada nós paramos na questão 243 E hoje nós vamos dar continuidade a partir da questão 244 E mais uma vez comigo está aqui o nosso amigo Alcir Almeida Mais uma vez Alcir, seja bem-vindo ao programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Muito obrigado Ricardo, é sempre uma honra estar aqui Muito obrigado, por falar nisso Já faz um tempo que o Adilson não aparece por aqui, né? Rapaz, aquele homem é muito ocupado Aquele homem, olha, eu admiro Pior que nós estamos no programa, mas vamos elogiar em público mesmo Eu admiro a capacidade de trabalho dele É, eu já falei isso para ele também Que Deus o ampare nessa sua jornada, nessa sua caminhada Enquanto isso nós vamos aqui tocando esse nosso programa Cujo objetivo é divulgar a doutrina espírita É divulgar o Livro dos Espíritos E favorecer àqueles que não tiveram ainda a oportunidade de se aprofundar Minimamente que seja nas questões do Espiritismo Que possa, através desse programa, conhecer Mesmo que pouco, mesmo que de forma rasa As temáticas que traz o Livro dos Espíritos E que possa se interessar Por formar seus grupos de estudo Se integrar a um grupo de estudo Aí na sua cidade Enfim, que passemos a estudar E eu gosto sempre de afirmar o seguinte Porque isso tem sido temática, às vezes Independente de religião Estudar Espiritismo Independe da religião que você professa É aquela coisa É um estudo filosófico É um conhecimento da vida É um conhecimento da nossa realidade espiritual E a nossa realidade espiritual Ela não está condicionada a nenhuma filosofia religiosa A nossa realidade espiritual Ela é mais abrangente do que tudo isso E quando nós estudamos a doutrina espírita Com essa visão ampliada da nossa realidade Nada impede que você continue mantendo Os seus relacionamentos As suas práticas de fé Na sua religião Mas conheça um pouco da nossa realidade espiritual Estude um pouco essa doutrina Que desde o século XIX Derrama luzes sobre a humanidade Esclarecendo a nossa realidade Anterior ao nascimento Posterior ao desencarne Ou, para quem não conheceu o termo desencarne Ao fenômeno chamado de morte Para que vejamos que a bondade Que a justiça de Deus é tão grande Que ela se amplia sobre todos nós Independente do momento existencial Que estejamos experimentando Quer como encarnados ou vivos para alguns Quer como desencarnados na erraticidade Quando em espírito continuamos a nossa vivência Nossas vivências, nossas experiências E o nosso aprendizado rumo à nossa perfeição relativa Porque como dissemos na semana passada A perfeição absoluta só Deus a tem É, só aproveitando esse gancho aí que você coloca Eu tenho uma amiga que sempre diz o seguinte Gente, vamos compreender uma coisa Espírito é gente Não é gente como a gente Só que um tem capa de carne e o outro não tem Exatamente Nós somos todos Somos todos gente Somos todos gente Tutibonadene É isso mesmo Dito isso Almeida Vamos usar a questão 244 de O Livro dos Espíritos Quando Kardec pergunta Os espíritos veem a Deus? E aí Almeida Você que também é espírito Eu que também sou o espírito limitado Criado simples e ignorante Eu acho que a gente para compreender essa pergunta Antes de mais nada A gente não pode cair numa esparrela Qual seja Já os espíritos veem a Deus Ou seja Tem olhos para ver a Deus Não é assim que a gente deve compreender Deus é infinito Como é que nós podemos enxergar o infinito? Então a gente tem que perceber essa pergunta Não o sentido do sentido da visão Esse ver é algo mais amplo Como é que você vê a felicidade na sua vida, Ricardo? Exatamente Você não está enxergando a felicidade Você está percebendo É, foi o que eu escrevi aqui Você escreveu esse botão Eu rabiscando aqui É exatamente isso A gente tem que perceber essa pergunta dessa maneira Olha, então os espíritos veem a Deus? Ah, cada um de nós vê a Deus Dentro das suas possibilidades Dentro das suas capacidades Eu tenho a minha Você tem a tua Com certeza Chico Tinha uma visão muito mais ampliada E agora desencarnado Mais, mais, muito mais ampliada ainda Né? E por aí vai A gente tem que perceber dessa maneira Cada um tem Os espíritos quanto mais evoluídos Têm uma percepção mais completa E mais próxima da perfeição possível E paremos por aí É Mas eu não vou parar não Então vamos lá Eu que vou parar Enquanto você falava Eu lembrava o seguinte O André Luiz Ele nos trouxe De forma patente A realidade da vida espiritual Né? Sim A realidade O André Luiz Por intermédio da mediunidade Do Chico Xavier Aliás, gente Leiam, por favor É Leiam com paciência Não leiam com pressa Leiam os livros da série André Luiz Então, olha só Ele diz E demonstra De que a vida espiritual Ou melhor De que a vida material A nossa vida É um pequeno apêndice da nossa vida É uma representação pálida Uma cópia Da vida na espiritualidade Então, o que diferencia Basicamente A vida que não é como encarnados E a vida espiritual É basicamente A existência do corpo físico As realidades As necessidades As carências Elas permanecem Guardadas As devidas proporções Permanecem as mesmas Então, nesse sentido Para que a gente entenda Melhor ainda Além do que você já explicou De forma Clara Essa questão Da percepção Da visão Que teremos de Deus Eu vou fazer aqui Mais um exercício De comparação Se você chegar Para um funcionário De nível Básico De uma grande empresa E você perguntar Para ele assim Fulano Como é que você vê O seu patrão Primeira coisa Antes disso Fulano Você consegue ver O seu patrão Eu sei que ele É quem paga Meu salário No final do mês Será que um funcionário Sei lá De uma empresa De uma mega Multinacional Chega lá Para o rapaz Que trabalha Na manutenção Do jardim O rapaz Que serve o cafezinho O rapaz Que serve o cafezinho Você vê O seu patrão Dificilmente Ele vai ver O patrão dele Ele vai ver O seu chefe imediato No máximo Ali o gerente O supervisor O supervisor O coordenador Da copa Por ali O patrão Ele não vai ver E por que ele não vai ver Porque O serviço Que ele executa Não o habilita A ter contato Com o seu patrão Não precisa Não é o caso Na nossa relação Com Deus Por que nós não conseguimos Ver a Deus Porque O nosso nível De trabalho De entendimento De evolução As oficinas Onde nós Laboramos Não Nos dá o direito De ter contato Com o patrão Dessa coisa Chamada Universo Ok Mas pegando agora O gancho Do teu comentário Se você chega Para o mesmo Rapaz lá da copa E diz assim Como você vê O seu patrão É Parece Que é a mesma coisa Mas é diferente Como você vê Como você enxerga Como você percebe O seu patrão Ah No final do mês Meio dinheiro Aí ele pode dizer assim Ah O meu patrão É muito bom Nunca atrasa Meu pagamento Não é isso É por aí É O mês passado Eu tive um problema De saúde E o meu supervisor Levou o caso A ele E ele me liberou Uma semana aqui Para eu ficar em casa Com a minha família Ele não precisou Ver o patrão Ele não precisou Ter contato direto Mas ele recebeu Ele sentiu Ele percebeu As ações Daquele patrão As ações Do patrão Na nossa relação Com Deus Guardadas as devidas proporções Eu não sei se eu estou sendo feliz Nessas comparações Não Tá Mas a gente pode Se encaminhar por aí Nós estamos Num nível Nessa empresa Chamada Universo No nível bem básico A gente está querendo chegar A ser o rapaz Que serve o cafezinho A gente está pleiteando A vaga de servidor De cafezinho Nessa empresa Chamada Humanidade Universal Por enquanto Por enquanto A gente é só o bebezinho Que faz sujeira No hall Por enquanto A gente só Fazendo sujeira No hall Então Se nós alimentamos E devemos alimentar É natural É da nossa natureza Alimentar A pretensão De ter contato Com o nosso patrão Porque na verdade Esse patrão É o nosso pai É o nosso criador Devemos Devemos Pleitear Conhecê-lo Pessoalmente Vis-a-vis Ou tete-a-tete Ou cara-a-cara Como queira dizer Que nós Trabalhemos Nos aperfeiçoemos Estudemos Cresçamos Para que possamos Galgar os níveis Hierárquicos Dessa empresa Chegar no nível Por exemplo Do irmão nosso Que está Num patamar Lá em cima Chamado Jesus E muito certamente Quando nós Atingirmos O nível dele Nessa empresa Nós conseguiremos Ver o nosso patrão O nosso pai Então nós Que estamos No hall Da empresa Fazendo bobeira Que tal A gente começar A se preocupar Com isso Estudar Conhecer Aprofundar Na busca Desse know-how Que nos fará Atingir Os níveis Superiores Dessa empresa Ah, mas eu citei O nosso irmão Jesus Está no nível Lá em cima No nível De diretoria Então que tal A gente começar A se espelhar Aqui pelos irmãos Mais próximos Vamos nos espelhar No nosso irmão Chico Xavier Que conviveu Conosco Até recentemente Ah não Não, mas o Chico Já tem 17 anos Que ele foi embora Como é que eu Nem sei Quando ele foi Eu era uma criança Tem o Divaldo Que ainda está por aí Tem o Divaldo Franco E para não ficar só Madre Teresa No rol Das figuras Espíritas Madre Teresa Papa Francisco Papa Francisco Com certeza Que tal a gente se espelhar No Papa Francisco Uma humildade A toda prova E certamente Você que nos ouve Em alguma cidade Do interior Dos rincões Do nosso Brasil Talvez Aquele padre Da sua paróquia Possa servir De guia e modelo No nível No nosso nível Que tal seguir O pastor Da sua congregação Da sua congregação Que dá exemplos Na prática da caridade Do entendimento Da compreensão O Babalorixá Do seu terreiro Por que não? Por que não? O Babalorixá Do seu terreiro O pai de santo Que encaminha A sua A sua egrégora Ali Na sua área de atuação Todos esses São irmãos nossos Trabalhando Na função De divulgação Do bem E que podem Muito bem Nos servir De modelo De reflexo Para que nós Sigamos Nesse caminhar De construção Bons exemplos Não faltam A gente tem Que enxergar Exato Mas Indo na mesma linha Que você falou Maus exemplos Também não faltam Cabe a nós Ainda estamos Num planeta Em que os maus exemplos São mais numerosos Tenhamos cuidado Não vamos nos iludir Cabe a nós escolher Consultemos Nossa consciência Busquemos Informações Em obras Que efetivamente Nos esclarecem Dentre elas O livro dos espíritos Que estamos aqui Oferecendo a todos Para que possamos ter Uma conscientização Da nossa realidade E das nossas necessidades De buscar Essa hierarquia Que nos aproximará Do nosso pai Mas se eu não me engano Nós não lemos a resposta Não Não lemos não Os espíritos Vem a Deus Então vamos ler a resposta Só os espíritos Superiores O veem E o compreendem Não basta ver Tem que compreender Os espíritos Inferiores Como nós O sentem E o percebem Nós podemos Sentir E quando Nós falamos Nesse sentir Vale o exemplo Que demos Do funcionário Que não conhece O seu patrão Mas sentiu A sua benevolência Quando Precisou de uma licença médica As decisões Daquele patrão Chegou até ele Beneficiando E tem uma sub-pergunta Kardec vai além E diz assim Quando um espírito Inferior Diz que Deus Lhe proíbe Ou lhe permite Uma coisa Como sabe Que a ordem Vem de Deus Como é que ele sabe Eu acho que a gente Vai voltar Ao exemplo Do funcionário Com certeza Mas você quer dizer Alguma coisa Não, mas eu acho Que o seu exemplo É muito bom É aquela história O funcionário Lá O nosso O rapaz Do cafezinho Ele não Está vendo O chefe Mas ele Está submetido Às consequências Do ambiente Que o chefe Determinou Então ele tem Uma hora Para chegar Ele tem Uma hora Para sair Ele sabe Que ele não Deve sair Antes da hora Porque ele sabe Que alguma consequência Adivirá Desse comportamento Inadequado Ele não vai derramar O café Em cima De todas as pessoas Que aparecem Na copa Ele não vai jogar O café Na cara Dos outros Porque Ele sabe Que consequências Adivirão Desses atos Então De maneira Semelhante Eu acredito Que sim Um espírito Como se diz Aqui Inferior Ele percebe As ações De Deus Em sua vida Por mais Que algumas Pessoas Possam tentar Negar isso Claro Eu estou tentando Lembrar Não estou conseguindo De onde foi Que eu vi O que eu vou dizer Agora Quando diz assim Para você saber O que é a ação De Deus Sobre você Ou não Identifica-se Aquilo pode ter sido Causado pelo homem Então tem Coisas Que só Podem vir Do mais alto A nossa Consciência A nossa Consciência Nos indica Isso E por mais Que muitas Vezes Rejeitemos Essa realidade Ela é patente Nós É claro Que vai Muitas vezes Vai funcionar A nossa Vaidade O nosso Orgulho O nosso Egoísmo Eu não aceito Isso Mas nós somos Crianças chorosas Que estamos No rol da empresa Fazendo Bobeira Como você bem disse E as nossas Lamentações Choros Não vai mudar Em nada A nossa realidade É pouco mais Do que um choro De criança teimosa Não vai mudar Em nada A nossa realidade A gente pode Espernear para lá Espernear para cá Mas só Essa Esse aprofundamento Nesse conhecimento É quem vai Nos destartar Com uma capacidade De entendimento Que vai nos dizer assim Não adianta chorar Obedece Segue o fluxo Que vai ser melhor Para você Como diz outro Obedece e confia Obedece e confia Teu pai não quer O teu mal Exatamente Mas vamos A resposta Vou repetir a pergunta Quando um espírito Inferior diz Que Deus lhe proíbe Ou lhe permite Uma coisa Como sabe Que a ordem Vem de Deus Resposta Ele não verá Deus Mas sente A sua soberania E quando uma coisa Não deve ser feita Ou uma palavra Não deve ser dita Ele pressente Como por uma Intuição Uma advertência Invisível Que o proíbe De fazê-lo A gente sabe Do que é isso E eu acho Que os ouvintes Também Se colocam Nessa posição Quando determinadas Coisas vêm Que a gente chama De insight Eu tive uma ideia Ou eu fui dormir Com uma dúvida Tive um sonho Que me fez isso Certamente Algum hélio intermediário Ali nessa empresa Chamada universo Veio nos pingar Aquela Informação Aquela orientação Não precisa Deus Vir pessoalmente Isso quando A nossa consciência Não dá um berro Em nossos ouvidos Espirituais Né? É É verdade Continuando a resposta Vós mesmos Não tendes Pressentimentos Que são como Uma advertência Secreta De fazer Ou não fazer Alguma coisa? Ocorre o mesmo Para nós Somente Que num grau Superior Porque como Compreendes Sendo a essência Dos espíritos Mais sutil Do que a tua Como o encarnado Eles podem Melhor receber As advertências Divinas Ou seja Para os espíritos Desencarnados Desencarnados A sensibilidade Eles é maior Para perceber Essas advertências Que vem do mais alto Enquanto nós Além da infantilidade espiritual Ainda temos A capa de carne e osso Que dificulta Ainda mais Essa Comunicação Ouvir esse comunicado Exato Mas não satisfeito O Kardec Ainda fez Outra sub-pergunta Dentro dessa pergunta E ele diz assim A ordem É transmitida Você está rindo Não, meu Você fica rindo Mas é Coisas do Kardec Mas o Kardec É aquela história Ele se coloca Como um de nós O mais ignorante De nós Sim E eu acho Perfeito Sem dúvida Como diz o outro É um nível Bem básico E por isso É tão boa A codificação Mas aproveitando A sua deixa Uma vez Uma aluna Me perguntou assim Vem cá Se Kardec É um espírito Tão evoluído Como vocês dizem Porque faz umas perguntas Tão bestas Exatamente Porque ele fazia Pergunta tão incipiente E ela fez assim Pergunta que eu não faria Porque eu já sei A resposta E eu disse assim Para ela Você já sabe A resposta dessa pergunta Mas você acha Que todo mundo sabe Não, tem gente Que não sabe Então foi para elas Que Kardec Fez a pergunta Porque se ele não pergunta Os espíritos não respondem Se eles não respondem A gente não poderia Estar lendo Essa resposta Aqui agora Mas essa resposta Não é tão simples Assim não Ao que parece Não, não, não A pergunta Ela tem uma Tem um quê De ingênua Porque A ordem é transmitida Diretamente por Deus E essa Ou seja Nós temos o Deus É incrível que Kardec Faz essa pergunta Olha só A ordem é transmitida Diretamente por Deus Ou por intermédio De outros espíritos Essa pergunta foi Excelente E como o nosso tempo Já está próximo Nós vamos direto Para a resposta E a gente comenta depois Resposta dos espíritos Ela não vem Diretamente de Deus Para comunicar-se com ele É preciso ser digno Olha só Deus lhes transmite Suas ordens Pelos espíritos Mais elevados Em perfeição E em instrução E aqui eu queria Acrescentar uma coisa No evangelho Temos duas colocações Interessantíssimas Uma é de Paulo Eu não vou lembrar Realmente a citação Mas tem um ponto Do evangelho Numa das cartas De Paulo Que ele vira e fala assim Eis que já não sei Se sou eu Que faço Ou é o Cristo Que faz em mim Né E Jesus Né De maneira semelhante Ele afirma Ora Quem vê a mim Vê ao Pai Pois eu e o Pai Somos um Ah então Quer dizer que Jesus é Deus Não É que Jesus faz A vontade de Deus Então é importante A gente perceber Que espíritos elevados Quando realmente elevados Eles replicam Fazem E atuam Exatamente O mais perfeitamente Que a gente possa imaginar Aquilo que é a vontade De Deus Ora Se Deus quer Que a gente seja Bem intuído Bem orientado Esses espíritos Sim São capazes De nos intuir Como se a própria Voz de Deus fosse É Exatamente E eu volto Para deixar bem clara Essa questão Ameida O nosso exemplo Da nossa empresa Sim O coordenador da copa Com certeza Transmitirá da melhor forma As orientações Do patrão O funcionário Foi lá no supervisor E pediu a dispensa Do dia E o supervisor Diz assim Olha Não pode Dispensar Porque O nosso patrão Disse que hoje Vai precisar De todos nós aqui Como é que o supervisor Sabe disso Porque o supervisor Falou com o patrão O patrão Disse assim Supervisores Se alguém pedir Dispensa hoje Não pode Porque eu vou Precisar de todos aqui No momento Que você recebe Do seu supervisor Essa orientação O supervisor Está ali Na figura Do patrão Perfeito Não é o supervisor Que está dizendo Que está negando A dispensa Ele está apenas Retransmitindo A orientação Que veio do mais alto Não precisa o funcionário E até o patrão Ele já recebeu A orientação Com Deus O relacionamento É exatamente este É isso aí E nós temos Uma infinidade De irmãos superiores Entre nós e Deus Executores Da sua vontade Da vontade de Deus Juntos a nós E nós não deixamos Por isso De ser alvos Da bondade E da justiça De Deus O tempo todo Porque são esses Irmãos que São responsáveis Por executar A sua vontade No nosso nível De atuação Então vem aqui Repetindo A ordem Não vem diretamente De Deus Para comunicar-se com ele É preciso ser digno Deus lhes transmite Suas ordens Pelos espíritos Mais elevados Em perfeição E em instrução E aqui Fica claro E Jesus também Tem uma passagem Nos evangelhos Quando Jesus diz Ninguém vai ao Pai Se não por mim Ele se Em João Ele colocou-se Como intermediário Porque ele sabia Que nós Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao Pai Se não por mim Exatamente Porque Jesus sabe Que nós não somos ainda Dignos De ir diretamente Ao Pai Então ele definiu O caminho Para que nós Possamos Ser alvos Da sua bondade Da sua justiça Da sua benevolência Ao meio Da o tempo chegou Encarnados Estamos submetidos Ao fator tempo E o nosso programa Está se encerrando por hoje Eu quero mais uma vez Agradecer A todos os nossos ouvintes Lembrar que as duas Dúvidas Os comentários As sugestões Podem ser encaminhadas Para o e-mail Radio Arroba Comunhão Espírita Ponto com Que nós faremos Esse contato de volta De acordo com A nossa disponibilidade Queremos agradecer A todos mais uma vez Deixar marcado Já o nosso encontro Para a próxima semana Quando trataremos Da questão 245 A visão dos espíritos É circunscritas Como nos seres corpóreos Vamos tratar disso Mas por enquanto Vamos ficar por aqui Almeida Mais uma vez Muito obrigado Pela sua presença Eu que agradeço Grande abraço A todos Fiquemos todos com Deus Abraço Forte abraço Você acabou de ouvir O programa O livro dos espíritos Em nossa vida O livro dos espíritos Deixar marcado Pela sua presença E aí